o salve galera beleza bem vindo ao canal e hoje fazemos que nem eu só que carro eu tô aqui hoje galera mais uma vez uma range rover aqui tá a gente brincar né nessa lama que tá aí na frente ó então bora lá vamos brincar hoje na lama esse ato lá ferrou para nós também vamos tentar sair também e aí e aí e aí e aí a d então vai ser só lama aí ó vamos lá voltar de novo e é só brincar então a lama tá brincar o caraca aí tá muito liso viu é bem lisão mesmo o que eu vou fazer aqui o que eu vou fazer aqui o que eu vou fazer aqui E aí E aí E aí e aí agora vai então e aí eu vou passar nesse segundo aqui ó nesse aqui e aí vai dar uma pena ó ó Vamos passar um pouco também Esse aqui do meu Epa Assim, esse grave não vai dar certo de lado De lado não vai dar certo Deixa eu ver Opa De lado não vai dar certo Então, bora lá Aplausos 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 voltar de novo tá fazer a curva aqui a curva Eita, aqui ó, para cá. Epa. Eita, aqui ó, para cá. 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 Eita, aqui ó. Eita, aqui ó, para cá. Eita. Eita. Eita, aqui ó, vamos ter que tentar sair, galera daqui, agora. Nós vamos ter que tentar sair, tudo bem que eu não gosto. Vamos lá. Eita, aqui ó. Eita, aqui ó, para cá. Eita, aqui ó, para cá. Eita, aqui ó, para cá. Eita, aqui ó. 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 eu tô virando pra cá não vai, de ré não vai, pra lá ó, que tá nisso, não vai sair eu acho. bom galera, vamos ter que reiniciar de novo, bora lá, pronto ali tá meio liso, viu galera, então aqui tá só a lã mano, aqui ó, só a lã mano, vamos atravessar, cuidado pra não ter me escorregar ali ó, pra direita esse buracão, ufa, que talismo aí, ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó… Não dá pra passar ali no embalo, hein? Ai! Acho bem ali não vai dar não. Tem alguma coisa ali. Passar pelo meio e a gente atravessa pra lá. Vamos dar uma rézinha só. Vamos dar uma rézinha. Acho que esse aqui não tá deixando ele pra lá. Vou dar aqui, ó. Já vamos voltar aqui um pouquinho pra aí. Opa! Vamos dar uma rézinha. Vamos dar uma rézinha. Nossa! Tá difícil, viu, galera? Eu não pensei que a salama fosse tão lisona assim. Eu tenho que voltar lá atrás, né? Não passar de entrada por aí. Aí, aqui, ó. Eita! Vai passar ligeirão. Vamos botar lá, aqui, ó! Oh meu deus, ficou atolado de novo. Agora vamos pra ver se passa. Será que passa aqui, cara? Eu com certeza que vou ficar atolado aqui de novo. Eu sabia que ia ficar atolado aqui. Mas saiu de novo. E passa até aqui, opa. E aí? E aí? E aí? Nossa. Olha o drift, olha. E aí? 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 Nossa! Ó o tamanho do buraco que tá aí, ó! Buracão, ó! E aí? Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. aqui ó olha nesse aqui nesse aqui ai nossa o 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 opa o 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